Veja neste vídeo, como criar um pendrive de boot no Linux Manjaro. Para criar o pendrive usaremos a ferramenta SUS Studio Image Writer. Iniciando o som do USB no Manjaro, fazer um pendrive de boot no Manjaro. Eu baixei esse Linux, o Gico Linux, por indicação do meu amigo, para fazer um vídeo. Olha lá, fui na página dele, peguei o download e baixei a mate. Esse aqui é o XFCE, né? Então ele está aqui no downloads. Como é que a gente faz? Olha ele aqui. Ele tem 1,4 GB. Você vem aqui no menu, digita USB. SUSE Studio Image Writer. Olha lá. Aqui ele diz drag, mas não vai dar drag, porque faz assim e ele vai ali para baixo. Então você clica aqui e seleciona no downloads. Open. Ele já põe aqui uma imagem do HD. 1,320, 1,329 MB. É só clicar em Writer. Esse é o Scandisk Cruiser, que é o pendrive. Ele diz que todos os dados vão ser sobrepostos. Pronto. Está escrevendo aqui. Ele põe essa telinha aqui, está vendo? Ela não mexe, né? É só finalizar. Finalizar. Criou um pendrive de boot. Esse Linux Manjaro, ele é um espetáculo. Aqui eu configurei dessa maneira aqui. Eu fiz um vídeo da instalação dele e essa configuração aqui. Ele só vem com a barra embaixo, né? Mas eu fiz essa configuração com o menu aqui em cima. Deixei o Brisk aqui embaixo. Baseado no Linux Parrot. Foi a melhor configuração do MAT que eu vi. Eu vou fazer um vídeo dele que é um Linux que está entre os 10 mais seguros. Bom, então eu vou dar um pause aqui no vídeo. Na hora que ele finalizar. Olha lá. Pause a gravação. Segundo som do Manjaro. Olha lá. Já está finalizando. 95. 5, 6 minutos. Bem rápido. O Manjaro é um Linux muito bom. Ele tem aqui o adicionar e remover programas dele aqui. Fantástico. Instalei vários programas por aqui. Eu vou editar o vídeo dele que eu fiz na instalação. Que mostra como eu fiz aqui. Como você monta aqui as barrinhas. Pronto. Está pronto. Agora é só finalizar o vídeo e dar o boot. E vamos testar. Fazer o vídeo do DIC Linux. Que é esse aqui. DIC Linux. Eu baixei a versão MAT também. Vou fechar aqui. Finalizar a gravação. Salvar a gravação. E aí? Gostou do vídeo? Então. Por favor. Clique o botão gostei. E se inscreva no canal. Ah. E não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Como Facebook. Instagram. Ou Whatsapp. Twitter. E para seus contatos de e-mail. Obrigado. Narração. TTSMP3.com. Free Text to Speech and Text to MP3. Assista também a estes outros vídeos no canal. Mediante o alerta do FBI sobre os riscos de segurança do Windows 7. Chegou a hora de você conhecer o Linux. Um sistema operacional, seguro e estável. Utilizado por grandes empresas e corporações. Como acessar a BIOS do computador. E configurar o boot pela USB. Como gravar a tela do Linux sem instalar programas. Usando o Gnome Shell. Teste do Linux Ubuntu 20.04 LTS no pendrive. Sem precisar instalá-lo no computador. O Ubuntu. Linux mais usado no mundo inteiro. Nesta nova versão. Tem suporte até 2025. A Canonical implementou muitas melhorias e sugestões dos usuários e empresas. Teste qualquer distribuição Linux no pendrive. Neste vídeo. Veja tudo o que você precisa saber. Para este test drive. Sem a necessidade de instalar o Linux no computador.